Música Voltamos à entrevista com o secretário de desenvolvimento e planejamento do município de São Mateus, Luiz Fernando Lorenzoni, falando sobre o desenvolvimento do município de São Mateus e do norte de Capixala. O norte do estado, passando rápido pelo norte para chegar a São Mateus, nós temos aliado a cruz, potencial grande crescimento, está ajudando que está se instalando lá, vai fortalecer, a grande preocupação da Grande Vitória, por exemplo, seria o deslocamento com a perda da logística, que está crescendo a nossa logística. Se a gente não atentar para a questão portuária, com rapidez, vai ter também um deslocamento do setor metal-mecânico para o norte do estado e uma parte para o sul, com aquele investimento da Show West, com aquela barra de supply lá, e no norte do estado, começando ali para o Aracuís, com os investimentos da Jurong, do Estaleiro, a gente vai subindo ali, Aracuís também tem o Porto Ocel que pode ser melhor aproveitado, a gente vai subindo. Tem o terminal de gás. Tem o terminal de gás, tem o alcoagrado de Barra do Riacho, e tem a unidade de tratamento de gás, tanto do sul quanto do norte, de Cacimbas. Linhares tem o projeto da WEG, que é um projeto muito interessante, Soletama e Itatiaia, chegando aí. Então, a indústria de transformação está chegando no norte, e essas empresas aí chegando em São Mateus. Tem uma implantação da Marco Polo, temos a implantação da... numa indústria de cerâmica. Oxford. Oxford, para a fabricação de porcelar de mesa. Temos uma grande... uma indústria metal-mecânica se instalando lá, tem uma indústria de contêiner. Junto com a Marco Polo, vem uns cinco ou seis fornecedores importantes. Então, a indústria de transformação está indo para o norte, e a gente sente um deslocamento do setor metal-mecânico para o norte também. Agora, isso vai dinamizar a economia, com certeza, no nosso estado. São Mateus, por exemplo, nos últimos anos, vem recebendo investimentos. Por que São Mateus vem recebendo investimentos hoje? Nos últimos três anos, São Mateus se preparou. Primeiro, o primeiro dever foi feito um dever de casa, que era preparar o ambiente, o ambiente para receber investimentos. Então, o que é isso? Então, conversando com o prefeito municipal Amadeu, nós chegamos à conclusão de que deveríamos fazer um trabalho, pensar estrategicamente com alguns pilares de tentação. Quais eram esses pilares de tentação do nosso trabalho em relação ao desenvolvimento econômico do município? Era fortalecimento das empresas locais. Nesse caso, você fazer com que as empresas locais participassem mais do processo de fornecimento de produtos e serviços aos médios e grandes projetos, nos seus processos de implantação, expansão e modernização aqui no estado do Rio de Janeiro, e depois, na sequência, transbordar isso para fora do estado. Mas não só ofertar produtos e serviços já que eles já estão produzindo, mas também agregar valor que já está produzindo e aproveitar as oportunidades que esses investimentos estão trazendo e melhorar o nível de inovação tecnológica dentro da empresa e, por consequência, a sua competitividade e seus resultados. Então, esse é o nosso trabalho em cima das empresas locais. Uma empresa como a Marco Polo, por exemplo, ela pode demandar várias outras empresas satélites. Ela pode diversificar a carteira de produtos das empresas locais, ela pode trazer novas empresas para agregar valor à dinâmica econômica do município, ela pode fazer parcerias. Então, uma empresa igual a Marco Polo é uma empresa âncora, eu vou falar um pouco mais sobre isso, é uma empresa âncora, ela é extremamente importante no processo de geração de emprego e renda. Sim. Então, na sequência que eu tinha, fortalecimento das empresas locais, fortalecimento da matriz energética, nós colocamos gás no município todo, com antecedência. Isso também foi um fator de competitividade, atração de investimentos. Ampliou a capacidade do município de atrair investimentos, porque várias indústrias hoje, da transformação, utilizam gás como matriz energética nos seus processos produtivos. Então, nós temos uma rede de gás industrial instalada, hoje no município de São Mateus, fazendo investimentos da Petrobras, junto com a BR Distribuidora, a Petrobras direto da rede, do Antigazene. Então, nós temos um city gate lá, com a base de aquecimento e de autorização de gás, e uma rede industrial para atender as empresas e residenciar hoje. Então, o município tem energia, energia elétrica e tem gás. A disposição dos investidores, dos empreendedores e empresários. Então, além da questão da matriz energética, nós fomos para a questão da logística também. Nós estamos em um processo de modernização do nosso aeroporto, isso está andando. O aeroporto de São Mateus? O aeroporto de São Mateus. Semana que vem a gente recebe uma equipe de Brasília para dar os encaminhamentos de finalização do projeto. Vai poder descer jato lá? A intenção é descer jato. A intenção é descer jato, os boings, lá no aeroporto de São Mateus. Então, eu acho que nos próximos dois anos a gente tem um aeroporto modernizado. Saindo da BR-101, está sendo duplicada, isso vai facilitar o processo também. Indo, e aí, nós tivemos, o outro plano de sustentação é o fortalecimento da cadeia de petróleo e gás, operação onshore e offshore. Nós temos a base da Petro City sendo instalada lá, em termos de referência está sendo aprovado pelo IEMA. Porto da Petro City são os árabes, com os franceses. Esse porto, inicialmente, está previsto para a gestão da cadeia de suprimento das operações offshore de petróleo, mas na sequência tem uma base, um polo metal mecânico na sua retroárea, a previsão de instalação de estaleiro para reparos e no futuro um berço de cargas gerais. Então, uma base de supray é uma âncora para o investimento, se você ver o porto de emitir a Bimacaé, depois da implantação do porto, que são seis berços só lá, o de São Mateus vai ser maior, tem a Show Edge também no sul do estado, importantíssimo, surgiram mais de 4 mil empresas após a implantação. Então, estou falando de empresas da área industrial, de comércio, serviços, do modo geral. Empresas, do modo geral, surgiram na dinâmica econômica, 4 mil empresas aí, computando tudo. Então, é uma coisa, é um investimento que atrai realmente e dinamiza, gera emprego, gera renda e dinamiza a economia. Além dessa questão do fortalecimento da cadeia de petróleo e gás, tem o investimento da Vipetro também, que está chegando lá, que é a exploração, produção, armazenagem e distribuição de óleo produzido nas operações Onshore, óleo em terra. Tem outros investimentos chegando, tem processo de ampliação e modernização ligado à cadeia de petróleo e gás, que atinge o setor metal mecânico ligado a essa área também. Mas nós, eu já tinha falado da questão do coco, macadâmia, café e pimenta do reino e reforçamento, petróleo e petróleo em terra, e nós trabalhamos muito nos últimos dois anos para ampliar a diversificação econômica do município. Aí nós fizemos um estudo bem forte, nós não saímos visitando estados para tirar a empresa de outros estados para trazer para o estado do Espírito Santo ou para o município de São Mateus, não. Nós fizemos uma avaliação muito, muito criteriosa, né, com uma ferramenta de gestão, trabalhando a questão do raio logístico, porque no raio logístico você trabalha a questão da gestão da cadeia de suprimentos, do modo geral, né, de onde você compra insumos até você colocar a transformação disso, até você colocar o produto dentro da casa do seu cliente, mas também trabalha as relações de mercado. Qual o melhor posicionamento para um determinado tipo de indústria para se defender contra a concorrência e para ampliar seu mercado. Então, nós posicionamos São Mateus e visualizamos as indústrias de transformação que seriam competitivas naqueles ambientes, procuramos saber as empresas que estavam nos seus processos de expansão e modernização, né, e entramos em contato e colocamos o município como uma janela de oportunidade para esses investimentos. Quer dizer, não tirar uma empresa local, mas as empresas que tivessem com a opção de montar plantas de outros estados, né, nós colocamos o estado do Espírito Santo do município de São Mateus como uma janela de oportunidade para esses investidores. Ou seja, quem quer atrair a empresa tem que fazer seu dever de casa, né? Isso tudo pensado estrategicamente. As coisas, na realidade... O município não pode simplesmente sair com uma fotografia da cidade, né? E tudo que está acontecendo hoje em São Mateus é preciso de trabalho de dois anos atrás. Nós estamos de trabalho, por exemplo, de seis meses atrás que vai acontecer daqui a um ano, um ano e meio. Então, esse processo não para. Então, é um processo dinâmico. Então, nessa questão de atração de investimento, diversificação, nós tivemos algumas conquistas, né? Perseveramos e tivemos algumas conquistas como o projeto da Volare, do grupo Marco Apolo. Esse projeto foi um projeto. Ele foi disputado por oito estados. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Fique conosco, voltamos ao último bloco da nossa entrevista. Música 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 Música